No capítulo de hoje em O Cravo e a Rosa, Catarina vai falar com o Batista e pergunta se por acaso ele sabe quem poderia ter emprestado dinheiro para o Petrúlio. Batista, diz Catarina, você está desconfiada de alguma coisa? Catarina diz, ah papai, eu só quero saber onde ele conseguiu dinheiro. E o Batista diz, só pode ter sido de um particular, um amigo. E a Catarina diz que é amigo, papai. E o Batista diz, talvez o Cornélio? E a Catarina diz, não. A Dinorah não deixa o Cornélio emprestar o dinheiro para o Petrúlio. E o Batista diz, está certo. Mas o Cornélio me procurou e ele e a Dinorah se separaram, Catarina. Catarina fica chocada e diz, o que papai, acho que não ouvi bem. Batista desouviu muito bem, minha filha. Foi uma história muito da fé, hein? Parece que o Cornélio flagrou a Dinorah nos braços de um rapaz. E a Catarina fica chocada e diz, quem diria, hein? Mas se foi ontem? O Cornélio não teria a cabeça para emprestar dinheiro para o Petrúlio, porque foi ontem que o Petrúlio apareceu com dinheiro. Catarina diz, me dê outra ideia, papai. E o Batista diz, está difícil. Catarina, já pensou na possibilidade do Petrúlio ter roubado as tuas apólices? A Catarina diz, que absurdo é esse, papai? E o Batista diz, não é absurdo nenhum, minha filha. Abra o olho. Ele aparece com dinheiro e não explica de onde. Abre o olho. Na casa da Dalva. Candoca diz, mamãe, tem certeza que quer morar no hotel? Não será um desperdício de dinheiro? Essa casa é tão confortável. E a Dalva diz, ah, minha filha, eu quero esquecer o tempo que eu passei aqui. Costurando para fora, alugando o quarto para rapazes. Agora eu quero descansar e arrumar um bom marido para você. Nisso bate na porta. Dalva abre e a Dinorah é a dona Josefa. E a Josefa diz, há quanto tempo, prima Dalva? E a Dalva diz, bom, nós nos vimos ontem? E a Josefa diz, pois é, é que a conversa era tão agradável que resolvemos continuar a conversa. E a Dalva diz, que conversa agradável é o quê? Se a Dinorah foi pega pelo Cornélio aqui nesta sala, nos braços do Celso. E a Dinorah diz, que nada, não vamos pensar em momentos difíceis? Ai, mas que cheirinho, hum, de arroz e feijão, que delícia! E a dona Josefa diz, há quanto tempo que eu não como? E a Dalva fica olhando e a Candorca diz, eu acabei de preparar, estão servidas? E a Dinorah diz, não, estou sem apetite. E a Josefa diz, ai, eu quero, eu quero. E elas vão almoçar. E na casa da Bianca, Heitor chega lá e diz que descobriu o paradeiro do professor Edmundo. A Bianca diz, sério? E o Heitor diz, sim, mas já aviso, você não vai gostar. Nadinha do que você vai ver. E a Bianca diz, mas vamos, vamos, por favor, me leve até lá. E o Heitor diz, então, vai se arrumar? E a Bianca diz, eu não posso. Os meus vestidos estão no quarto da Marcela, mas no quarto da Mimosa havia uma capa de chuva que ela usava nos dias de frio. Vamos buscar. E o Heitor diz, vai você. Enquanto isso, eu fico aqui fazendo uma boquinha, sabe como é? Não deu tempo nem de almoçar, eu vim direto aqui. Bianca sai da cozinha e o Heitor corre comer. Enquanto isso, o professor Edmundo, está nas ruas, parando as moças que passam e dizendo que ele recita uma poesia, caso elas lhe dêem uma moeda. O professor começa a ler poesia para as moças e elas dão moeda para ele. Bem na hora, Bianca e o Heitor chegam. Bianca fica chocada e diz, o que é isso? E o Heitor diz, é, ele virou um mendigo. Bianca se aproxima do professor Edmundo e diz, o que aconteceu? O professor Edmundo diz, eu não quero que você me veja assim, por favor, vá embora. E a Bianca diz, o que está acontecendo? O senhor está pedindo moedas nas ruas. Eu preciso lhe ajudar. E o professor diz, por favor, vá embora. Não me veja assim, Bianca. Por favor, vá embora. E a Bianca diz, não, eu preciso fazer algo por você, professora Edmundo. Por favor, me falem. O que eu faço para lhe ajudar? E o professor diz, case com o Heitor. Me esqueça. Esqueça que um dia eu lhe disse palavras de amor. Case com o Heitor. Eu não soube nem cuidar da minha vida, Bianca. Ele é forte. Saberá te proteger. Bianca diz, não, eu te amo. E o professor diz, case com o Heitor. Ele é muito melhor que eu. Bianca diz, não há ninguém neste mundo. Melhor que você. E o professor diz, por favor, Bianca. Case com ele e nunca mais me procura. E a Bianca diz, por quê? E o professor diz, é que os seus olhos são como um espelho. E eu vejo no reflexo dos seus olhos como eu fiquei na miséria. Por favor, nunca mais me procure. E case com o Heitor. Bianca chora. Heitor se aproxima, abraça a Bianca. E com um sorrisinho cínico e irônico de que conseguiu o que queria. Bianca fica arrasada. E no barzinho, Celso e Fábio estão conversando. O Fábio mostra as mãos enfaixadas, todas machucadas. E diz que o doutor é louco que bate nele só para ele gritar e emitir sons. E eles dão risada nisso. O jornalista se aproxima e diz, ô meu rapaz, Celso. Fiquei sabendo que quase levou um tiro do Cornélio. E o Celso diz, nossa, as notícias correm, hein? E o jornalista diz, mas me conte tudo. E o Celso diz que nada, isso já é história velha. Você deveria saber a história do nosso mudinho aqui. Veja as mãos dele. É, um médico louco estava o tratando. E o jornalista se interessa pelo assunto e senta ali para saber os detalhes. No hotel, o Joaquim está tristinho e já não ardezara, pai. Ara? Mas o senhor, desde que brigou com o seu gênero, está cada vez mais com o pescoço mais baixo, pai. E o Joaquim diz, ô meu filhinho. E eu fico pensando, pensando, pensando. Sua irmã vivia querendo que eu mudasse o testamento. Eu achei que fosse uma preocupaçãozinha dela sem sentido. Nunca me preocupei. E o Januar diz, ah pai, mãe, eu não faço questão do testamento. Não. E o Joaquim diz, veja bem, filhinho. Depois o marido dela vem querendo pegar meu dinheiro. Eu perguntei para minha filhinha se ela sabia de alguma coisa. Ela disse que não. E o Januar disse, ela disse que ela não sabia. Não, pai. E o Joaquim diz, ah sim, 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 sim. Mas o doutor Teodoro deixou praticamente claro que a sua irmã, que estava por trás do abominável banqueiro Batista, induzindo ele a este traço de tomar o meu dinheiro, o seu dinheiro, filhinho. E o Januar diz, ah rapaz, mas ela já tem tanto dinheiro para quê? Quer adquirir mais dinheiro. E o Joaquim diz, ela sempre quis uma vida de rainha, sempre teve uma vida boa. Dói para o meu coração saber que a sua irmã quer mal ao papai e quer fazer mal para o meu filhinho. E o Januar diz, ah rapaz, a minha irmã é uma anja. Nunca que ela faria isso. Na feira, Petrúquio está conversando com os antigos compradores de queijo e o delegado e o Sugismundo estão espionando Petrúquio, seguindo ele. E nisso, o Petrúquio consegue que um dos seus antigos fregueses faça uma encomenda. Nem que seja pequena, mas uma pequena encomenda. Ele fica feliz. E nota que está sendo seguido pelo delegado. Enquanto no hotel, Catarina chega para falar com Cornélio. E na casa da Dalva de Norá e Dona Josefa não param de comer. E a de Norá diz, ah hum, o feijão estava tão bom que dá vontade de levar para casa, não é mamãe? E a Candóquia diz, não seja por isso, eu farei um pratinho para vocês. E a de Norá diz que nada, não se incomode. E a Josefa diz, se incomode, sim, faça, vai, vai, fazer o pratinho. E a Dalva diz, um instante, Candoca. E a Josefa diz, um instante, queridinha, aproveita e põe essas linguiçinhas de Norá. Ai, a linguiçinha que você faz é uma delícia, Dalva. Dalva diz, vocês, por acaso, vieram comer de graça na minha casa? E a de Norá diz, que é isso, viemos fazer uma visitinha. E a Josefa diz, você insistiu tanto que nós comemos. E a Dalva diz, eu não insisti, coisa nenhuma. Coisa nenhuma que eu insisti. Vocês comeram praticamente toda a comida feita para o jantar? E a de Norá diz, irá contar os grãos do feijão que eu como? Está ficando avarenta? E a Dalva diz, porque me toma, pela idiota que eu sempre fui de Norá. E a Candoca diz, mamãe. E a Dalva diz, Candoca, quieta. Eu vou falar, eu sei perfeitamente que você se separou do Cornélio. Pelo jeito ele criou juízo. Não deixou nenhum vintém para você. Venha comer de graça, queridinha. Foi. E a de Norá diz, prima Dalva, como se atreve? E a Josefa diz, estamos entre parentes? Esse tipo de conversa nem pode existir. E a Dalva diz, oh, tia Josefa. Aliás, dona Josefa, né? A vida toda vocês me trataram como a prima pobre pisavam em mim. E a de Norá diz, não é verdade? Eu sempre fiz encomendas para ajudar de vestidos. E a de Dalva diz, você me pagava uma miséria. De Norá, quer saber a verdade? E a de Norá diz, que verdade? E a Dalva diz, eu preparei tudo. Tudo porque o Cornélio era cego de amor por você. O Cornélio, que você roubou de mim quando éramos jovens. Eu era tão tonta que eu acreditei na sua amizade. Você roubou ele de mim. Mas eu descobri, claro. Eu descobri que você traía o Cornélio. Descobri quando você contou ao Celso sobre o passado da Candoca. Eu nunca vou esquecer. A minha filha passou a vida toda esperando um bom casamento quando ela ia ter um nome, um marido. Você contou tudo sobre o passado dela. Aí você me deu uma pista e eu investiguei. E a Josefa diz, eu sempre soube que tinha alguém por trás disso tudo. De Norá. E a de Norá diz, sua ratazana. Ratazana falsa. E a Dalva diz, diga o que quiser. Que melhor quem ri por último, não? E eu é que estou rindo. Por último, de Norá. Fui eu que fiz o Cornélio exigir o colar. Eu falei para o Cornélio sobre as aulas de violino no hotel. Eu que falei, mas nada disso adiantava. Nada, nada. Então eu preparei a cena toda aqui em casa. Eu sabia que você não iria resistir se ficasse sozinha com o Celso. E o Cornélio chegou na hora. E a Josefa diz, eu avisei de Norá. E a Dalva continua, diz o Cornélio. Chegou na hora como um reloginho. Tudo funcionou perfeitamente. E agora eu vejo que funcionou melhor do que eu pensava. Porque você é de Norá. Você está sem nada, querida. Está na miséria. E não pense que irão vir comer de graça na casa dessa boba aqui. Dalva abre a porta e diz, ponha-se daqui para fora de Norá. E você também, sua velha mexeriqueira, saiam da minha casa. Dalva expulsa de Norá e Josefa. Enquanto no hotel, a Catarina e o Cornélio estão conversando. E a Catarina diz que soube que ele se separou da de Norá e sentia muito. Mas que ela gostaria de saber se por acaso o Cornélio emprestou dinheiro para o Petrúquio. O Cornélio diz que não. Porque ele ficou magoado desde que a de Norá vendeu os títulos da fazenda. Quando a fazenda foi a leilão por culpa da de Norá. E a Catarina diz, mas como que ele deve ter conseguido esse dinheiro, hein? E o Cornélio diz que não sabe. Na feira, o delegado continua seguindo o Petrúquio. O Petrúquio diz, haha, por que está me seguindo, hein? Porque está me seguindo, era a messa e égua, mas fica me seguindo o tempo todo. E o delegado diz, haha, é o meu trabalho. Veja que você está distribuindo dinheiro pela feira, comprou farinha, fez várias coisas, ração, com que dinheiro? Sei que as suas finanças não estão nada boas, hum? E o Petrúquio diz, a riegua, eu comprei com o meu dinheiro e não lhe diz respeito onde eu consegui o dinheiro. O Petrúquio sai furioso e diz que vai buscar a Catarina. No hotel. Catarina diz, eu agradeço mesmo que você não tenha as respostas que eu queria. Desejo que você tenha uma boa nova vida, né, Cornélio? E o Cornélio diz que terá sim, que será muito feliz. Bem na hora, Joaquim. E o Januário chega e o Joaquim diz, oh, o que essa mulherzinha está fazendo no hotel? Eu vou reclamar com o dono, me chamem o dono. O gerente, a Catarina diz, não se atreva a falar assim comigo. O meu nome é Catarina. Catarina, me respeite, não quebra um vaso na sua cabeça, é aquela confusão. O Januário defende a Catarina, diz para o Joaquim não brigar com a Catarina, porque ela é querida, parece fera, mas é querida. E o Joaquim diz, oh, filhinho, te acusaram de ter estragado os queijos e você a defende. E o Januário diz, ah, a dona Catarina nunca me acusou, não. E a Catarina diz, eu sei que você é inocente. Mas me diga, por favor, quem estragou os queijos, se não foi você, Januário? Porque na fazenda era o bem de todos que o Petúquio vendesse queijos. Quem de lá poderia ter estragado os queijos, a não ser você? Em Januário, me conte quem estragou os queijos. Prove sua inocência. E o Januário diz que não pode falar quem estragou os queijos. E nisso a Catarina fica nervosa, vai quebrar um vaso na cabeça do Joaquim. E desmaia nos braços do Cornélio. E na casa da Lourdes e da Bárbara, o jornalista Serafim vai falar com o doutor. Diz que precisa falar com ele em particular na revista. Na revista, o jornalista diz, eu sei que o senhor é médico de loucos. E o médico diz que sim. E o jornalista diz, eu preciso que o senhor dê um papel. comprovando que um certo homem está fora do seu juízo. E o doutor diz, mas por quê? E o jornalista diz para que ele não possa fazer nenhum testamento, para que o testamento que ele já fez possa ser anulado. Para isso, será um favor para um amigo meu. E na casa do Batista, Bianca e Heitor chegam. Bianca está arrasada. E o Heitor diz, Bianca, você precisa, você precisa esquecer aquele professor. Você precisa de um homem como eu ao seu lado para te proteger. Nisso, Marcela chega e diz que é absurdo. Aproveitou que eu não estava e saíram escondidinhos. Que absurdo. E o Heitor diz, calma, Marcela. Fui eu que chamei a Bianca. E a Bianca diz, eu fui ver o professor, eu fui ver o professor. O Heitor me levou. E a Marcela diz, Heitor, que idiota que você é. Quer cortejar a Bianca, a leva a ver o professor. E a Bianca diz, ele não é idiota. Ele tem um bom coração. A Bianca sai correndo, chorando. E a Marcela diz, qual o seu plano, Heitor? E o Heitor diz, não é plano nenhum. Bom, a Bianca queria ver o professor. Eu descobri que ele virou mendigo. E levei ela para ver. E a Marcela diz, ótimo. E o Heitor diz, eu não me senti bem com isso. Porque nós que fizemos isso com ele. Nós que causamos a prisão do professor. E eu me senti culpado. Fiquei sim com a consciência pesada. A Marcela diz que é um absurdo o Heitor ficar com a consciência pesada. E que isso é coisa de fracos. E o Heitor diz que pode parecer duro, mas tem um bom coração. Que ficou sim. Com pena do professor e se sentindo culpado. Enquanto a Bianca sofre. E na feira, o Petrúquio está na carroça. Cornelio corre atrás do Petrúquio. E diz para o Petrúquio que a Catarina desmaiou. Está no quarto dele, no hotel. O Petrúquio fica super preocupado. Logo em seguida, eles chegam correndo no quarto. Catarina está deitada. E o Petrúquio desarriega, mas desmaiou de novo. Mas vamos no médico. E a Catarina diz, não. Não foi nada demais. Não temos dinheiro para isso. E o Petrúquio desarriega, mas já desmaiou duas vezes. O Catarina pode ser perigoso. E a Catarina diz, eu desmaiei de raiva, Petrúquio. De ódio. Enquanto na casa da Dinorah, o Heitor chega. E a Dinorah e a Josefa estão com casacos. Várias coisas jogadas pela sala. E o Heitor pergunta o que é aquilo. E a Dinorah e a Josefa dizem que estão avaliando o que podem vender para terem dinheiro para comer por um tempo. E o Heitor diz que comeu na casa do Batista, mas não pode encher o bucho todo dia lá. E a Josefa diz, é. Dinorah terá que arrumar um emprego. E o Heitor diz, ótimo assim. Viveremos o salário da Dinorah e dos Norados porque me toma. Sempre te sustentei, Heitor. E a Josefa diz, Heitor. Preciso revelar um segredo. Bom, eu não sou essa mulher virtuosa que você sempre pensou. E o Heitor diz, o quê? E a Dinorah diz, ai mamãe, fale logo que... A senhora nunca foi casada, que... Digamos que não era uma dama. E o Heitor diz, não fale assim de mamãe, Dinorah. E a Josefa diz, Heitorzinho. É verdade, é verdade. Bom, digamos que eu nunca fui uma mulher respeitosa. Hum, mas chegou a hora de eu revelar quem é o seu pai, porque assim ele poderá te sustentar. E o Heitor diz, hum, me sustentar? E a Josefa diz, sim, eu vou revelar agora quem é o teu pai. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, hein? Qual será a reação do Heitor ao descobrir que o... Calisto é o pai dele. Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.